Algum tempo atrás fiz um vídeo falando sobre os jogos de luta da Capcom que usavam o cartucho de 4 Mega de RAM do Saturno. Naquele vídeo expliquei que antes desse magnífico acessório existiu outro cartucho criado pela SNK, também para o Saturno, o cartucho de 1 Mega de ROM do KOF 95. Esse cartucho foi criado para ser utilizado apenas no jogo The King of Fighters 95 e foi lançado em 28 de março de 96. Com isso, pôde ter uma qualidade excelente, trazendo praticamente todos os quadros de animação e toda a velocidade do arcade para a tela do seu Sega Saturn. Mas como eu já disse, ele só poderia ser usado com o jogo KOF 95, pois o cartucho trazia informações desse jogo dentro dele e não apenas a memória expandida. A recepção do cartucho foi comemorada pelos fãs do Saturno, que com esse acessório receberam uma conversão praticamente perfeita do arcade e do Neo Geo. As revistas da época rasgavam elogios ao novo acessório, fazendo vários reviews bastante positivos. Inclusive pelo fato do game já vir com o cartucho incluído no pacote, numa espécie de bundle, por um preço que não se mostrava muito diferente dos jogos convencionais que não usavam nenhum cartucho. Estranhamente, a conversão de Fatal Fury 3 foi lançada depois de The King of Fighters 95 sem suporte a nenhum cartucho de RAM ou ROM, como o de KOF 95. Vale a pena citar esse jogo, pois existe muita confusão se ele era ou não compatível com o cartucho de 1 Mega de RAM. Bom, a explicação é que Fatal Fury 3 foi lançado em 28 de junho de 96 e o cartucho de RAM, compatível com vários jogos, só foi lançado em 20 de setembro de 96, com o lançamento de Real Vault, que veremos mais para frente. O jogo, que traz gráficos bem pesados para o Neo Geo, foi portado para o Saturno e sofreu algumas perdas bem sensíveis, como a velocidade, que sofre de slowdowns constantes, principalmente nos estágios mais complexos, como o de ROM FUT. As animações sofreram cortes também, mas até que fizeram um trabalho bem feito nesse departamento, não deixando os golpes com dois frames, como muitas vezes foi visto nas conversões de jogos do Neo Geo para o Playstation. E por falar nisso, esse jogo não foi lançado no console da Sony, então não temos ideia de como esse game ficaria no Playstation. As músicas são as mesmas da versão para Neo Geo CD, com faixas muito boas, inclusive algumas foram reaproveitadas em Real Vault Fatal Fury, o jogo seguinte da série. Um detalhe interessante é que as músicas em Real Vault são as mesmas de Fatal Fury 3, mas a duração das faixas está menor, sendo assim, as músicas estão completas apenas em Fatal Fury 3, digamos assim. Percebendo o potencial do cartucho, a SNK então decidiu criar outro cartucho de 1 MB de RAM, mas diferentemente do anterior, esse poderia ser utilizado em vários jogos, pois não traria informações específicas para cada jogo dentro do cartucho. Ele funcionaria apenas como um expansor de memória, isso diminuiria os custos, pois se você já tivesse o cartucho, não precisaria comprar a versão completa de outros jogos que utilizassem ele, então você só precisaria comprar a versão básica dos próximos jogos que saíssem. Uma ótima ideia. O primeiro jogo a utilizar esse novo cartucho foi lançado em 20 de setembro de 1996, o game Real Vault Fatal Fury, da própria SNK, um game de luta bastante potente na época, pois trazia um esquema de vários planos de luta, como na série Fatal Fury, além de personagens com muitos quadros de animação, além de cenários destrutíveis. O game parece uma versão melhorada de Fatal Fury 3, com cenários mais simples, mas com jogabilidade bem melhor. Uma das principais características do game era a sua velocidade, e com o poder do cartucho de 1 MB, ela foi mantida de forma espetacular. Os quadros de animação ficaram excelentes, se há alguma perda de frames, pelo menos pra mim, a olho nu, eu não consigo perceber. As músicas trazem as mesmas ouvidas na versão de Neo Geo CD, com remixes excelentes, e a qualidade das vozes e efeitos sonoros surpreende. Foi um belo começo para o cartucho de 1 MB, com reviews também bastante positivos em todas as revistas da época. O problema era pra nós aqui no Brasil, pois além de ser difícil achar o game na sua versão completa, os preços eram extremamente salgados. A maioria, como eu, jogou mesmo a versão do game pirata, com algum cartucho de expansão de memória genérico. Em 8 de novembro de 1996, o Saturno recebeu a sua versão de Samurai Shodown 3, quase 3 meses depois da versão de Playstation, que havia sido lançada em 30 de agosto de 1996. Apesar da versão de Playstation ter a vantagem de não precisar de nenhuma expansão pra rodar, as perdas por conta disso foram enormes. Ele é um dos piores portes de Neo Geo que eu já vi, com cortes de animação grotesca, muitos slowdowns e um load maior que o normal para um jogo 2D. O arcade realmente é um jogo pesado, mas acredito que a SNK não se esforçou muito para otimizar o game no Playstation. Mesmo com suas limitações, acho que dava para ter feito algo melhor. Mas falemos da versão do Saturno. Essa sim, trouxe aquilo que nós queríamos ver em casa. Toda a animação e velocidade do arcade estavam lá, os gráficos estavam perfeitos e até o load era rápido. O único porém, é que a dificuldade desse jogo é implacável, podendo ser facilmente considerado um dos jogos mais difíceis de toda a série. Mas com muito treinamento, e claro, alguma sorte, você será capaz de terminar ele. O bom é que você terá uma versão competente para encarar esse desafio, o que com certeza estimula a continuar jogando. Em 31 de dezembro de 1996, a SNK lança The King of Fighters 96, mais uma excelente conversão dos arcades, que chegou primeiro ao Saturno. A versão para Playstation foi lançada meses depois, em 4 de julho de 1997. E foi uma verdadeira decepção. Com loads grandes e profundos cortes nas animações dos personagens, o jogo só serviu mesmo para matar a vontade de jogar de quem não tinha um Saturno ou um Neo Geo em casa. A versão de Saturno, além de ter saído primeiro, veio com suporte ao cartucho de 1 Mega. E fez bonito, com loads muito mais rápidos que o do Playstation e do Neo Geo CD, e todos os quadros de animação do arcade, pelo menos sem perdas perceptíveis. O som, mais uma vez, foi baseado na versão de Neo Geo CD, com remix das músicas do arcade muito boas, por sinal. A jogabilidade se manteve inalterada, e o game veio com suporte à língua portuguesa, assim como em Real Báltico. Um detalhe bastante interessante, já que esses jogos são japoneses. A SNK fechou o ano de 96 com 3 jogos convertidos para o Saturno, com suporte ao cartucho de RAM de 1 Mega, e um game com suporte ao cartucho de ROM, COF-95. Nada mal para o primeiro ano do projeto. Praticamente um ano depois de ser lançado para os arcades, exatamente em 4 de abril de 97, a SNK lança a conversão de Super Vehicle 001 Metal Slug, ou simplesmente Metal Slug, para o Saturno. A versão de Playstation só chegaria em agosto daquele ano, e é uma versão, digamos, feita como era possível. Não era ruim, de forma alguma. Mas para poder aguentar todas as informações do jogo, a produtora colocou vários loads no meio das fases. Funciona assim. Você anda um pouquinho, mata uns inimigos, o jogo congela por uns segundinhos, para carregar mais um pedaço da fase. Joga mais um pouco, mais um load. A boa notícia é que os loads são bem rápidos, mas o problema é que são uns 3 em cada fase. As animações também sofreram perdas, não só nos personagens e nos inimigos, mas em praticamente tudo que se move no jogo. Metal Slug é um dos jogos com mais detalhes simultâneos na tela do Neo Geo, e era meio difícil esperar que acontecesse algum milagre, sem algum tipo de expansão de memória como no Saturno. Outro detalhe que atrapalha a estética no Playstation, é que as explosões são quadradas. Isso acontece por economia de memória, já que os sprites são desenhados pequenos no Playstation, e é dado um efeito de zoom no objeto em questão, para ficar no tamanho original. No Saturno, isso não acontece. Os objetos são desenhados todos grandes, e tudo é muito bem animado, graças ao cartucho de expansão de RAM. O game tem um load inicial meio grande, maior que o do Playstation, é verdade, porém menor que o do Neo Geo CD, mas pelo menos o jogo carrega a fase inteira, sem loads nem travadinhas durante as fases. E como as fases são longas, ele não vai incomodar tanto no Saturno. Um detalhe importante, é que a versão do Playstation tem menos slowdowns que a versão do Saturno. Claro que isso é devido aos cortes nas animações, e nos loads no meio da fase, que aliviam a memória RAM do console, mas não se pode ignorar os fatos. Outra versão atrasada. Em 2 de outubro de 97, quase um ano depois do seu lançamento nos arcades, a SNK trouxe para o Saturno a conversão de Samurai Shodown 4. Do ponto de vista técnico, a conversão é muito competente, trazendo uma animação excelente para os personagens, gráficos limpos e loads até bem rápidos. A jogabilidade também é precisa, e não ficou devendo nada para o arcade nesse aspecto. A bronca é que o jogo possui algumas câmeras lentas meio irritantes, assim como aconteceu em Metal Slug, do Saturno. Nada que dê vontade de deixar de jogar o game, até porque esse problema não acontece em todas as fases. Mas isso é algo que não esperávamos ver no Saturno, ainda mais usando o cartucho de 1 Mega. A verdade é que os jogos do Neo Geo estavam ficando cada vez mais potentes, e o cartucho de 1 Mega já começava a dar sinais de obsolência. Também vale a pena dizer que a versão de Playstation, mais uma vez, trazia uma versão melhor otimizada, com uma melhor velocidade, maior que a do Saturno. Mas infelizmente, os gráficos traziam magias e fios de corte de espada, com gráficos bem quadrados, e muitos cortes nas animações, mas com jogabilidade inalterada em relação ao Saturno Arcade. Para mim, ambas as versões para os 32-bits são boas. A do Saturno tentando trazer toda a beleza e detalhamento do Arcade, mas com um pouco de perda na velocidade. E a do Playstation trazendo uma melhor velocidade, porém com perda nos detalhes gráficos e animações. Minha recomendação é, se puder, jogue no Saturno. Se não puder, a do Playstation é muito boa também. Em 23 de dezembro de 1997, a SNK lança a versão de Railbound Special para o Sega Saturn. Essa versão é basicamente um port direto do Arcade, com todas as animações, personagens, detalhes e jogabilidade vistos na versão de Arcade, Neo Geo e Neo Geo CD. Inclusive com o clipe da Blue Mary, após zerar o jogo com qualquer personagem. Minha Geo É mais uma versão competente feita para mostrar o poder do cartucho de RAM. Hellbound Special não apresenta as incômodas câmeras lentas presentes em Metal Slug e Samurai Shodown 4, do Saturno, se sagrando como uma das melhores conversões de Neo Geo para o Saturno. Porém, ela é apenas isso, um porte direto do Neo Geo, e pelo tempo que demorou para sair, esperávamos ver algo em bônus, mas com exceção do clipe da Blue Mary, que também existe na versão de Neo Geo CD, você não verá nada além do que foi visto no arcade. Já a versão para Playstation demorou ainda mais, e foi lançada em 25 de junho de 1998, mas dessa vez não era apenas um porte direto da versão do arcade, com porte nas animações, como vinha sendo feito nas outras conversões do Neo Geo para o Playstation. Dessa vez, a SNK resolveu trazer algumas novidades. Dois novos personagens foram incluídos no game, Alfred e White. Alfred é um personagem que usa uma espécie de roupa de piloto, com direito a óculos na testa e tudo mais. Seus golpes e movimentos são completamente novos, não tendo frames reaproveitados de outros personagens do jogo. Já White é o novo chefão do game, que foi nitidamente inspirado no personagem Alex DeLarge do filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, personagem que foi interpretado pelo ator Malcolm McDowell. A versão de Playstation trouxe novas mecânicas para o game, como o super cancelamento, chamado aqui de Final Impact, e também foi removido o sistema de dois planos de luta. Bom, em matéria de novidades, a versão de Playstation foi muito bem, trazendo novos personagens, movimentos, golpes, cenários, e isso foi uma grande sacada da SNK. Ponto para o Playstation. Agora vamos aos contras. A adição do Final Impact foi legal, mas ele diminui bastante o equilíbrio das lutas, assim como a remoção dos dois planos de luta, que prejudicaram a jogabilidade, pois o jogo foi pensado para ser jogado, usando essa opção de estratégia. É difícil explicar, só jogando para entender. Os cenários também não são mais destrutíveis, outra coisa que afeta a estratégia do jogo, pois no original, fazer um combo no adversário no canto da tela pode fazer ele tontear, caso o cenário seja quebrado durante esse combo. Aí você pode ir lá e finalizar o componente com mais um combo. No Playstation isso não é mais possível. O clipe da Blue Mary também não está presente no Playstation. Para compensar, foram incluídos alguns vídeos em anime no game, como na abertura, que ficou ótima. A conclusão é que quem deseja uma versão fiel ao arcade, vai encontrá-la no Saturno. Mas se você quiser ver algumas novidades em relação ao arcade, a versão Dominated Mind do Playstation é uma excelente opção também. Recomendo jogar ambas as versões, pois cada uma tem suas particularidades. Railbound Special fechou o ano de 97 dos jogos de Neojamro Saturno. Chegamos ao último jogo lançado do Saturno com suporte ao poderoso cartucho de 1 Mega de RAM da SNK. Uma pena, pois a meu ver, esse acessório ainda tinha muito potencial no Saturno. Porém, em 98, o Saturno já andava mal das vendas, e o Dreamcast já estava próximo do seu lançamento. Isso acabou encurtando a vida do cartucho de expansão e do próprio Saturno. Mas eis que 26 de março de 98, a SNK lança para o Saturno o game The King of Fighters 97. Uma despedida com chave de ouro, porque o game veio arrebentando com tudo no Saturno. Os gráficos estavam soberbos, trazendo todas as animações do arcade, com gráficos que parecem até mais limpos no Saturno, até do que no próprio Neo Geo. As músicas são as mesmas do Neo Geo CD, e a velocidade parece ser ainda maior que a do arcade, sem nenhum traço de slowdown. Realmente é um assombro, já que o arcade era o jogo mais poderoso do Neo Geo até aquela data, com 460 Mega. A versão para o Playstation foi lançada 2 meses depois, em 28 de maio de 98, e não trouxe novidades em relação ao Saturno, apenas foi utilizada para o Playstation, trazendo menos quadros de animação, nos personagens e no cenário, mas com a mesma velocidade, e com loads decentes. Não há muito o que dizer sobre a conversão do Saturno, apenas que é excelente, e que se você é fã do console, tem obrigação de jogar. É mesmo uma pena que a SNK tenha encerrado suas conversões de jogos de Neo Geo no Saturno, com esse game. Fique imaginando como poderia ter sido um The King of Fighter 98, usando o cartucho de 4 Mega de RAM da capital. O Playstation ainda recebeu duas conversões de KOF 98 e KOF 99, com a mesma qualidade vista no KOF 97. E em breve farei um vídeo falando das conversões de Neo Geo para o Playstation. Fiquem ligados. Para encerrar, se você curte jogos de luta, e tem o Saturno, precisa conhecer este game, caso ainda não conheça, né? Por ter sido o último jogo da SNK para o Saturno, vale a pena conhecer, até por curiosidade, um item para guardar com carinho na coleção. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa aquele like. Caso ainda não esteja inscrito e gostou desse vídeo, se inscreva e compartilhe ele em suas redes sociais. Agradeço a todos que assistiram, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho